Omori é um jogo RPG de terror psicológico desenvolvido pela Omocat e nesse vídeo vamos falar sobre alguns mundos alternativos dele. Mundos alternativos de Omori são histórias desenvolvidas pelos fãs que podem se tornar ou não mods de Omori e serem jogáveis. Alguns exemplos de mundos alternativos que já podem ser jogados são Outun Break, Omori Reveri, Volcânia Peaks e Hero Fever Dream. Outun Break conta a história de Omori antes de um incidente, Omori Reveri mostra como seria a vida do Sunny após o final verdadeiro e Hero Fever Dream mostra a perspectiva de Hiro ao descobrir a verdade. Já Volcânia Peaks acrescenta um novo lugar à rota e com Omori com uma nova história. Um exemplo de mundo alternativo que não pode ser jogado é o Omari AU, em que a Mari trocava de lugar com o Sunny. Esse projeto estava sendo desenvolvido em mod, mas foi cancelado pelos desenvolvedores. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre mundos alternativos de Omori que estão em desenvolvimento como mods. Primeiro da lista, para vocês não ficarem tristes com o cancelamento de Omari AU, ele se chama Wayne Mari Project. Pouco se sabe sobre esse mod, apenas que a Mari é uma personagem jogável. Segundo a descrição deles no Twitter, Mari é uma personagem principal e tem sua própria jornada do mundo real e imaginário. Nesse mod, diferente de Omari, a Mari está mais sorridente. O segundo se chama Omori Boy. Para quem não sabe, o personagem Omori surgiu de uma webcomic que se chamava Omori Boy. Nela vemos o garoto adolescente que é Rick Omori. Ele é depressivo e passa seus dias utilizando a internet, desenhando, jogando jogos antigos e também fazendo coisas que adolescentes fazem. Vocês sabem do que eu estou falando. E é um mod que está sendo desenvolvido que pretende transformar essa webcomic em uma história original e jogável. Algo bem interessante da webcomic e do mod é que há uma personagem chamada Tako, que você também encontra no jogo dentro do Black Space, que tem uma relevância em Omori Boy como amiga imaginária de Omori. O terceiro se chama Yama, que é um mod focado na Albre. E o quarto é chamado Rikito, que tem Kel como protagonista. Pouco se sabe sobre esses mods também, mas há algumas imagens no Twitter deles que eu vou mostrar a seguir. Todos os créditos estão na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.